Cadê o nosso refrão, Miguel Vinho? Olha só Dentro da Hilux Ela movimenta no ritmo Tuts-tuts Bijuim passando, ela roçando Na fivela O pau torando e eu pegando Ela O pau torando dentro da Hilux Ela movimenta No ritmo Tuts-tuts Aêêêê Muito obrigado a todos Como o Oscar não permite A gente trouxe a nossa própria Apresentação musical pra essa live Meu Deus, que maravilha Eu quero pedir desculpas ao Dali Que passou por isso Mas tamo aí A gente fez E aí pessoal, tudo certo? E é nesse nível que começamos hoje Para quem acompanhou a live do PeeWee no Oscar No último dia 13 de março Sabe que eles subiram a régua E isso deu o bicampeonato de live do Oscar Mais assistida no Brasil De novo para o PeeWee Teve novos convidados Teve apresentação musical E teve muita brincadeira Colocando o Dali Nogari em saia justa Para quem acompanha o canal Dali Nogari Críticas Sabe que ele sempre trata do assunto Com bastante seriedade Mas o PeeWee Conseguiu fazer com que ele quebrasse Muitos protocolos da crítica especializada em cinema O Dali teve que amar filmes ruins E ainda atacou fogo em muitos filmes bons E antes de começar Eu te peço seu like E sua inscrição Se for novo por aqui E se você já fez isso Eu te agradeço muito Esse nosso canal é o PeeWeeCut O maior ponto de encontro De fãs do PeeWeeCast Aqui no Youtube Isso mesmo Eu sou um grande fã do PeeWee Como você E decidi trazer esses conteúdos editados Com tudo aquilo de melhor Que Léo e Miguel apresentam por aí Muito obrigado por nos apoiar Agora Solta a vinheta E bora ver quem o PeeWee amou Assistiu E tacou fogo E agora Enquanto o Oscar está Na sua No seu comercial Vamos fazer aqui Uma dinâmica Com o nosso queridíssimo Marcelo Ai 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 O pessoal estava pedindo Marcelo tua presença Subiu o superchat ali do Junior Falando que ele te ama Tu ama o Junior? Também? Eu amo Eu amo Com certeza o Junior Acabou de saber Que o nosso querido Marcelo Também ama você Vamos lá Marcelinho Para a nossa próxima Tierlist do Oscar Vai a Lula Ou tu quer ir Não assiste o Taca Fogo Marcelo Porque aqui quem manda é tu Vamos de Ama a Seu Taca Fogo Essa dinâmica Tão brincante Que o PeeWee Adorou Foi um sucesso Essa dinâmica é um sucesso É um sucesso Então nós vamos com Essa dinâmica Onde nós temos Três opções de filmes E nessa primeira Nós temos a primeira opção De três filmes que estão Nesse Oscar Nós temos Pobres Criaturas Anatomia de uma Queda E Oppenheimer Então tem que escolher Qual deles vocês vão amar Assistir Ou Taca Fogo Putz Aí vocês estão ralados Porque está bem complicado O Obes Criaturas O Oppenheimer E Anatomia de uma Queda Isso aí Eu Acho que cada um fala Cada um Bom Não eu não Eu estou pensando aqui Vai Eu Taco Fogo Ah não brinca Eu Taco Fogo Naquele Que tem como temática A bomba Porque a bomba explode Então Sai do humor É um ótimo É um ótimo filme Oppenheimer Mas nesse caso Eu vou escolher ele Vai É Taco Fogo No Oppenheimer Quais as outras opções? Pobres Criaturas Anatomia de uma Queda Qual que é a mais popular? Eu amo Pobres Criaturas E vai assistir E assisto Anatomia de uma Queda Dada Nogari O que você prefere? Pobres Criaturas Em qual delas? Você prefere Assistir Amar Taco Fogo Em Pobres Criaturas Amar Amar E depois Anatomia de uma Queda E Oppenheimer Como é que é? É No Taco Fogo No Oppenheimer Pelo mesmo discurso Do Lucas Vai Por isso Só o que é Que é Taco Fogo Na bomba É isso? Ah Eles são É um grande filme Não Mas é um São três grandes filmes São três grandes Eles tão fugindo pra tangência Só a hater do Nolan Aqui hein That is blasphemous Só a hater do Nolan Não, não Eu não Eu não Miguel Vou amar Pobres Criaturas Não vou amar Oppenheimer Mas eu vou assistir O Oppenheimer Primeiro que eu vou Atacar Fogo em Anatomia de uma Queda Não, é pressão Bom, mas eu vou ter que seguir meu coração Eu amo Anatomia de uma Queda Filme favorito pra mim Da temporada Aham Eu assisto Oppenheimer Hum Que eu achei uma experiência incrível Tá Foi muito bom ver esse filme no Oscar Sabe, todo o uso do som Das imagens É uma experiência realmente Absurda Esse aqui tá bem difícil Mas tá bem difícil É, infelizmente vou ter que Tacar fogo Ai E Pobres Criaturas E Pobres Criaturas Caraca, mano Que crueldade E, Léo, vamos mais de mais um? Vamos, bora Bora pra próxima Vamos agora Pra segunda Então, nossa disputa aí Que nós temos Rock Silêncio dos Inocentes E Os Infiltrados Caraca Mais conhecido como aquele filme Que o Scorsese finalmente ganhou o Oscar Caramba Então, pegamos aí Filmes do passado Filmes que eu já ganhava o Oscar, né? Filmes É, então Quem quer começar aí? Rock Os Silêncios dos Inocentes E Os Infiltrados Alguém já tem aí uma É que tem um filme que é muito coração aí, né? Rock Ah O lutador, a ação Eu amo você 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 Rock é... Realmente É Que eu, Lucas De novo Cara, eu vou... Putz, essa tá bem difícil, cara Se tivesse um filminho do Christopher Nolan aí Ah, seria bom, né? Pra ti É... Cara, eu vou tacar fogo no... Os Infiltrados Apesar de eu gostar pra caramba Porque eu amo o Silêncio dos Inocentes E assisto Rock Cara, é... Como o assunto aqui é coração, né? Tem que deixar claro que eu... É que eu amo Rock, tá ligado? Eu acho que Rock é um filme muito coração O Miguel e o Leo vão amar Rock Isso aí já tá definido É, a gente fez a saga no PeeWee É muito emocionante É trilha sonora Ah, cara O Stallone Putz, é muita coisa Rock combina com amor, né? É, Rock é amor, gente Mas só aí pra vocês Qual que vai ser a diferença De Silêncio dos Inocentes E os Infiltrados Como é que vai ficar aí? Bom, eu vou amar Rock Ah Vou... Vou assistir Silêncio dos Inocentes E vai queimar Vou tacar fogo e Infiltrados Que é um excelente, time Excelente, excelente Muito bom É, mas eu acho que a gente pode considerar Que não é... Não tá no top 3, talvez, do Scorsese, né? Verdade, concordo O meu daí seria o Silêncio dos Inocentes Amar? Tu vai amar? É Rock e os Infiltrados também Baita filme Mas vai tacar fogo então Mais uma, Leo? Cara, bora Eu tive a mesma ordem do Miguel aí Vou tentar amar o Rock, né? Apesar de eu achar o Silêncio dos Inocentes O melhor dos 3 filmes Mas o meu amor vai pro Rock Eu vou assistir Silêncio dos Inocentes E também vou ter que tacar fogo aí Todos nós tacamos fogo em uns Infiltrados, né? Aí olha só Aí vamos pra terceira então disputa Só que aí tem 3... É, tem muito comercial no Oscar, né? O pessoal tá aí, dele comercial e tal Vamos continuar na nossa dinâmica Beleza, vamos ver Se começar, interrompe e é isso aí Mas é uma disputa também bem complicada Que é Matrix Jurassic Park E Indiana Jones, o primeiro Caçadores da Arca Perigida Nossa, ó Lendas Lendas do cinema Aqui tem cinema, né? Tá comigo, tá com cinema Então é isso Ah, cinema, blockbuster em seu auge aí, né? Então assim, a Dali Não tinha começado antes Entre esses 3 Matrix Jurassic Park Indiana Jones Qual que tu vai amar Qual que tu vai assistir Qual que tu vai queimar Indiana Jones Amar Jurassic Park E Matrix Seria Tacou fogo no Neo Não, eu adoro Matrix também Eu adoro Matrix, mas desses 3 Olha quem tá mal, hein? Vai fazer uma ordem 1, 2, 3 Queimou o Matrix Não, mas essa é muito difícil, cara Muito difícil, é Essa daqui é muito difícil Mas eu tenho aqui a minha ordem Eu vou amar Jurassic Park Porque assim como eu falei de Oppenheimer Quando tiver 67 anos Quando eu tiver 89 anos Eu vou lembrar do momento em que eles chegam no parque A trilha sobe É lindo demais É maravilhoso Então lá Eu vou assistir Matrix Infelizmente eu vou ter que tacar fogo Nos caçadores da Arca Perdida Incrível Nossa Tá, gente Eu vou sair do muro aqui Eu tô cansado de ficar Tá cansado? Mas começou agora Mas é que é muito difícil São coisas do coração, gente Lembrando Esses três filmes são nota 10 Lembrando que foi o PeeWee Logo você e Léo Pereira Que instituíram isso Na verdade foi o Léo Pereira Feitas Escondidas Tá, é Então Léo Pereira ele age como uma cobra Sinuosa Entendeu? Ele faz essas coisas Essa dinâmica pra deixar a gente triste E deixa mesmo Dito isso Eu vou aqui amar Olha aí Jurassic Park Vou assistir Matrix E vou com muita dor no coração Queimar Indiana Jones Talcou aquela galera no final do filme mesmo E Lucas? O meu vai ser um pouquinho diferente Porque, cara O meu amor por Matrix É uma coisa absurda Eu amo Matrix Assisto Jurassic Park Mas gosto demais E gosto de Indiana Jones Mas eu vou queimar ele Até porque eu esperava ver Alguma personagem indiana no filme E não tem Então eu tiro alguns pontinhos dele Nossa Excelente Talvez tá me tomando 5 Nas piadas da noite Não sei se eu lembro É Calma 5 piadas da noite Porque não tá 8, 8, 8 Tá Tá segurando isso? Ah Calma Calma Até a pouco Eu tô com o Bricutico aqui Aí vai Entrou o Bricutico Saiu todo o resto Aí ninguém segura o Lucas Maia Aliás A gente gravou aqui alguns Viewcasts No nosso Nosso novo ambiente Nosso novo cenário Gravamos com o Marcelo Gravamos com o Lucas E cara Muitas piadas Homorosas Estão por vir Eu diria que o Lucas É responsável por 95% delas Infelizmente sim Aguardem Motivo de orgulho pra ti né É claro E outro também é que o Yarley mandou Aí olha uma pergunta Que é bem importante Acham Acham que Madame Teia ganha melhor filme próximo ano? Vem forte Vem forte Dito isso pra mim é um grande gancho pra próxima Tierlist do Oscar Baia Lula Que vai ter alguns filmes aqui Que o meu querido Dali Tem alguns comentários pra fazer sobre né Meu querido Léo Exatamente O Dali vai ter É uma Tierlist ou é um Amancist Ou o Taca-Fogo que nós temos agora? Talvez Talvez eu não Eu acho que é um Amancist Ou o Taca-Fogo Exato Feito especialmente Pro Dali Nogari Temos aqui alguns filmes Que ele vai adorar Temos aqui Vou ler pro Dali Eu acho que Vamos acompanhar as reações do Dali Nogari Tá bom Câmera no Dali Câmera no Dali Vai Câmera no Dali Câmera no Dali Temos O Exorcista o Devoto Madame Teia E Meu Deus Mercenários 4 Vai ter que amar um Vai ter que amar um desses três filmes Vai ter que assistir o outro E em um deles tu pode Taca-Fogo Ahn Cara O mental do Dali Essa é aquela pra bugar a cabeça Desculpa o espectador Mas assim, olha Eu vou falar que Madame Teia tá mais Foi lançado agora Vou dar o benefício da dúvida Pra Madame Teia Vai dar o teu amor Pra Madame Teia Olha a frase que ele vai falar agora Isso vai entrar nos anéis da história Não, não Eu vou dar o benefício da dúvida Pra assistir de novo Madame Teia Pra botar na primeira posição Dessa Não tem como Não tem como Tu vai amar Madame Teia Desses três Eu prefiro Madame Ai Difícil falar isso O Dali Meu Deus O que vocês estão fazendo com o Dali Nogari Vocês estão fazendo uma tortura com três filmes ao vivo Meu Deus Velho Três Olha Você não tem um doso ali Exorcista O devoto O rapaz Esse senhor O David Gordon Green Acabou com a franquia Criminoso Um criminoso Criminoso Acabou com a franquia Tanto é que foi demitido agora Você tá demitido Mercenário Mercenários 4 Tem uma cena da Megan Fox Que ela tá gritando E o cenário tá totalmente fora de proporção Não tem nada com nada Mas aí Qual que tu vai assistir Tu já amou Madame Teia É Qual que tu vai assistir Qual que tu vai... Gente O Dali ama a Madame Teia O Dali ama a Madame Teia Tá registrado O Dali ama a Madame Teia Quer fazer um corte disso, Dali Eu vou colocar Exorcista, o devoto Na segunda posição Porque Mercenários 4 Ele vai assistir É, Mercenários 4 eu acho que foi o meu pior do... Repugnante, né? Na lista de piores de 2013 do meu canal Dali Nogari Criticas Quase chegando a 250 mil Se inscrevam no Dali Nogari Criticas Dali Nogari Criticas vai subir esse número agora, hein? Todo mundo se inscrevendo agora, mas se você já não conhece Porque muita gente já conhece, né? E também já vai no Refúgio Cult Do nosso querido Lucas Maia E também o Marcelo, né? Que tem não só a Bate Caverna Como também tem o canal... Cinema com exclamação O Marcelo tem um cinema? É, o Marcelo ele foi ousado Ele fez um canal com o nome Cinema Eu patentei, eu patentei É, é dele essa... Bom, depois a gente volta aqui pra esse ama Assiste o Taca Fogo Porque tem uma... Olha, que coisa linda! O Tênis de Vitor e o Schwarzenegger, cara Que coisa maravilhosa Esse tipo de reencontro que... Olha lá, todo mundo aplaudindo de pé É isso que o Oscar precisava Nossa, que coisa bonita Olha lá Ah, essa é a imagem que o Oscar precisava Olha lá, que legal, mano... Olha lá, isso aí, cara Como não se emocionar, né, cara? Caralho, que coisa linda Não, vamos voltar lá naquele... Ah, é o nome... Ah, é o nome... Taca Fogo pra gente finalizar o nosso, vai Que a gente não finalizou Tivemos aquele especial pro Dali também É Mas nós temos o outro que aí é bem concorrido, assim Só um pouquinho, só um pouquinho, peraí, peraí E aquele do Exorcismo, Adam e Tê, vocês não vão fazer? O miserável é um gênio Ah, não... Ele lembrou... Eu acho justo, Dali, eu acho justo Era o especial Dali, mas se vocês quiserem... Não, vamos lá, vamos lá, tá Mas vamos fazer, vamos fazer... Porque aí é... É justo, João Vamos pensar um pouquinho também É Vamos lá, vamos lá Bom Bom Eu acho que eu vou amar a Madame Tê Mais um Tá Porque tem toda uma questão, sabe, de... Das aranhas, né A importância das aranhas pro mundo Os poderes são maneiras Os poderes aranhas Gostou da cena da ação, Miguel? Achei bom Um bom uso de cortes, né O Zoom The Office eu amei Uma excelente escolha, né O Zoom The Office E também tá a cena final da ambulância ali Fui saltando Que aquilo ali é um deleite Aquilo é o cinema, né É o cinema não conhece, né O cinema Ainda Boscato que eu não vi ainda Então Eu tenho que assistir esse filme Pra ver se é tão ruim Quanto o Dali fala E eu acho que é, tá Mas assim, cara Exorcista, O Devoto Mas eu odiei esse filme De um jeito Vai tacar fogo Eu fui no cinema Levei minha namorada junto Coitada dela, né Cara, ô Quem namora youtuber se ferra muito, né Que passeio, hein Não, eu destruí a noite dela Que passeio maravilhoso Olha, mas eu vou dizer uma coisa, tá Essa categoria é muito interessante Porque ela vai permitir Que a gente faça Várias combinações diferentes Eu vou amar O Exorcista, O Devoto Boa Nossa, Léo Tanto é que eu e o Lucas Depois que a gente assistiu o filme Eu e tu tivemos a impressão Tipo assim, cara Eu acho que não é tão podre Que nem estão falando Mas aí a gente refletiu Por tipo umas duas horas Sim E aí, infelizmente Depois de duas horas Pensando, ele apodreceu Completamente Bastante tempo, né Bastante tempo É Olha, teve Gordon Green Aqui ganhou pontos Nessa tua fala Duas horas Demorou Foi o tempo necessário Pra maturação A parte final Quando tem os Vingadores Do Capiroto Quando todos eles se unem Pra dentro da casa Um pouco de ação Uma pegada até meio Marvel Forte cena Vou amar O Exorcista, O Devoto Vou assistir Madame Teia Que eu não assisti ainda Não tive esse desprazer E eu vou tacar fogo Em Mercenários 4 Deixando bem claro Que a gente fez uma saga Mercenários no PeeWee Particularmente eu não gosto De nenhum dos filmes Desde o primeiro Acho uma decepção impressionante A humanidade ter passado Duas décadas querendo ver Reunião de Brukutu E quando chegou Os Mercenários Era um filme de ação Fraquíssimo Que pra mim Vai piorando E chega no seu ápice Aí no quarto filme É realmente detestável É, eu vou só emular A lista do Léo Porque O Exorcista É o que você falou Hoje eu acho o filme terrível Você vai lembrando dele Você vai ficando triste E eu não vi Madame Web Ainda E nem Os Mercenários 4 Por isso que eu ainda Sou uma pessoa feliz Boa, boa Faz ver aí Opa, nós temos o Zendaya Zendaya entrando aí Levou algumas pessoas Pro cinema em Duna 2 Levou Tá levando, né Porque ainda tá Com certeza Bom, vamos aqui então Pra mais algum Cheerlist do Oscar Bela Lula Temos mais alguma Acabou todas Temos que terminar O nosso Ama Assiste O Taca-Fogo, não? Ah, mas aqui Ama Assiste o Taca-Fogo Eu não sei mais Do que falar Eu já destruí todos os filmes Tem mais alguma coisa Pra falar bem, pelo menos? Tem pra Ama Assiste O Taca-Fogo, sim Ah, então me diz Tem sim Tem sim Porque nós temos três Grandes atores Nós temos Kylian Murphy Leonardo DiCaprio Opa E Brad Pitt Iiiiiiii Lucas Comece Quem você ama Quem você Taca-Fogo E quem você vai assistir O ator, né Não tem fim É, não precisa matar ninguém, né Cara, eu amo O Brad Pitt Eu também Ó Eu Caramba, velho Essa é difícil, tá É difícil essa Difícil, difícil Mas eu gosto muito Do Brad Pitt Tá Vamos lá Sem maiores delongas Eu amo o Brad Pitt Eu assisto o Leonardo E infelizmente Eu adoro o Kylian Murphy Mas Como é que é Vai Vai Tacar fogo nele Vai que criou a bomba Ah não, aí pode Aí Não, aí pode não Na verdade Tacar fogo numa pessoa é crime O nome é homicídio Ah, então Dá pra cortar essa parte Não dá Tá ouvindo Infelizmente não vai dar Mas Eu acho que eu vou Tenho que seguir algo Bem parecido Eu acho O Leonardo De ficar pro melhor ator Aqui desses três Fácil Melhor ator Uma carreira mais consolidada Porém eu amo o Brad Pitt É O Brad Pitt é aquele cara Massa demais, tá ligado Eu tava esse tempo falando com o Leo Qual que é o melhor papel Da carreira do Brad Pitt Assim Qual que é o papel mais memorável E ele tem muitos personagens Memoráveis, né É clube da luta É Snatch É Bastard dos Inglórios Porra, ele Ele é demais, tá ligado Mas você não tá indo Só pela aparência do Brad Pitt Não, é porque eu acho que ele é massa Pelo talento É Ele é bom ator E ele é massa Bonito Ele é muito completo Ele é muito carismático, né Carismático, tá ligado O Brad Pitt, por incrível que pareça Pra mim O Leonardo DiCaprio é o melhor ator Da geração dele Dessa geração Pra mim não tem ninguém melhor Do que o DiCaprio Mas o Brad Pitt é mais carismático Do que o DiCaprio Dito isso Vou Amar Brad Pitt Assistir o Leonardo DiCaprio E infelizmente Queimar Kylian Murphy Junto com a bomba atômica Nossa Léo Legal Você me julgou Mas a gente vai pro xadrez juntos Eu não deixo uma vida sozinho Obrigado amigo Eu vou amar o DiCaprio Porque se ele tá no filme Sempre é um diferencial É sempre um ponto alto do filme Eu vou assistir o Brad Pitt E eu vou Pedir pro Kylian Murphy Descansar um pouco Porque eu não quero Me imputar em crime nenhum Dá-lhe Vamos lá Eu vou Leonardo DiCaprio Pra amar Amar E a outra Essa é difícil Eu gosto muito dos dois Eu acho que aí Kylian Murphy e Brad Pitt Oh, interessantíssimo Ficaram quatro diferentes aqui Quatro listas diferentes Interessantíssimo Eu acho que o Kylian Murphy Tá numa fase Extraordinária Da carreira também Mas o Brad é um Como vocês falaram É super carismático Tem papéis memoráveis Nós temos ainda um último Dessa categoria aí Diami Vamos matar Vamos deixar pro final Bora, bora, bora Chama aí Dependendo de superchats Temos ainda uma última tier list Que daí vai ser mais no final Que vai ser o seguinte A gente vai rankear os 10 filmes do Oscar Opa, ótimo Que vai ser o melhor filme É, de melhor filme Isso aí O que tá concorrendo esse ano Aí, claro Tem o prêmio do Oscar Que ele vai receber Mas é muito mais importante Pra esse filme Pra o filme Ganhar o prêmio do Peewee, né? É Essa daí é a premiação Que realmente Todo mundo leva Leva a sério, né? É Vai lá então Vamos lá Vamos assistir o Taca-Fogo, vai Nós temos então Três atrizes agora Que é Viola Davis Forte Cate Blanchett E Michelle Yeoh Yeoh É assim que eu pronuncio Yeoh Michelle Yeoh Gostei, Marcelo Caraca Vai lá Ano passado, né? Foi tudo ao mesmo lugar No ano passado, exatamente Vamos lá Vamos começar com essa Vai lá Essa Viola Davis Eu sou muito fã dela Então vou colocar Amar Viola Davis Uhum Assistir Cate Blanchett E a outra Que sobrou? A Michelle Yeoh A Michelle Yeoh E eu também faz isso, né? Porque tu pode dizer pra ela Pô, ela fez lá Tigo e o Dragão Que é uma parada bem diferente Depois tudo no teu lugar Ao mesmo tempo Que não tem nada a ver com isso, né? Mas eu vou fazer Cate Blanchett Viola Davis E Michelle Yeoh Pra encerrar, Lucas 30 mil 30 mil Não, sai pra lá Não, 30 mil Não, gente, de verdade Faz um ano Que eu sou marcado em vídeos Onde a minha cara É alvejada Com a mão do Leo E eu não vou deixar Esse barato Mas eu preciso da ajuda De vocês, tá bom? Movimentação, chat Vingança E aí, gostaram? Comenta aí Se a apresentação desse ano Superou a do ano passado E se vocês querem Uma parte 2 Lembrando que o conteúdo Completo está disponível Lá no canal PeeWee Mas editado nesse formato Só tem aqui No PeeWee Cutting Confere esses outros vídeos Que estamos recomendando aqui Não esquece de seguir a gente Nas redes sociais Para saber das novidades Do canal Eu te agradeço muito Por ter assistido até aqui E ter deixado seu like Um grande abraço E tchau